Olá, eu sou o Miguel Cavalcante do Man in the Arena. Estamos aqui no Case 2014 com Thales Gomes, que é fundador e CEO do Easy Taxi. Thales, você falou sobre como estimular o empreendedorismo dentro das empresas. Exatamente antes da sua palestra, teve um painel com grandes empresas também debatendo isso, discutindo isso. O que vocês têm feito para estimular o empreendedorismo dentro da Easy Taxi? Bom, boa tarde a todos. O que aconteceu foi o seguinte dentro da Easy Taxi. A gente acabou contratando gente muito boa. E quando você contrata gente boa, essas pessoas são inquietas, elas querem fazer alguma coisa diferente, elas querem trazer alguma inovação para a empresa, querem mostrar seu trabalho. Então acaba que no DNA da empresa já está essa marca de empreendedorismo. A gente vende muito isso para o time e faz com que o time seja empreendedor. E ali na palestra eu falei sobre isso, que é ter gente muito boa, é dar autonomia para essa gente muito boa, que se não esses caras inteligentes vão embora e propor problemas, desafios constantes para essa galera. Muito bom. E você é uma pessoa que tem uma alta energia. Quem convive rapidamente com você percebe isso. Eu até estava em uma outra entrevista aqui, estava lembrando de um post super antigo que o Mark Andreessen fala que para ele contratar qualquer função ele quer uma pessoa com ética, com energia, com drive e com curiosidade. O que você olha na hora de contratar uma pessoa? O que é o essencial? Cara, o essencial para mim é o drive. Quando eu pergunto para o cara para saber o quanto de tesão que ele tem de fazer aquilo que ele está se propondo. Então digamos que eu estou contratando um CMO. Pergunto, cara, o que você já fez, obviamente, para checar o background do cara ali, onde você estudou, onde você trabalhou. Mas me proponha alguma coisa em cima disso que você vai fazer. Porque se o cara chega na entrevista, ele não se preparou, ele não conhece o meu negócio, ele não tem uma proposta muito clara do que ele quer fazer na cabeça, no mínimo, roughly. Eu falei, esse cara não é o cara certo. Porque o cara que tem drive, ele já chega, bicho, eu vi que vocês estavam fazendo isso aqui, por que não fazer essa parada? Eu acho que isso aqui está ruim, eu adoro gente que critica. Eu acho que isso aqui está ruim e, obviamente, tem que criticar com sugestão. E a minha sugestão é essa. Esse cara é o cara que eu fico de pau duro. Muito legal. Você está falando isso, eu estou lembrando de uma entrevista que a gente fez com uma pessoa com muita gente com essa pegada e ele falou o seguinte, eu fui para a entrevista, ele contou uma história, ele foi para a entrevista, que na entrevista, ele não foi para a entrevista, ele já foi com o plano de trabalho, ele já contratado para aquela posição. Então, ele já estava vendo, olhando para frente. Você pode comentar duas coisas? Uma coisa que deu errado, outra que deu certo nesse processo de contratação e desenvolvimento do empreendedorismo dentro da empresa? Claro. O que deu errado, obviamente, eu não vou citar o nome. Mas eu tirei essa pessoa de um grande banco, ele tomou um haircut de mais ou menos 70% do salário dele, porque ele tinha tesão em trabalhar com a gente, foi lá para visitar a Axis e acabou que o cara era muito corporate. Ele não conseguiu sair daquele esquema planilha PVT, planilha PVT, planilha PVT, geralmente banqueiro e consultor é assim. Só que banqueiro e consultor são os melhores caras que você pode ter, desde que você consiga tirar dele esse ranço de banqueiro e consultor, que é ficar só sentado, ensina para ele ir para a rua e conversar com o cliente, esse tipo de coisa. Esse cara não conseguiu mudar esse mood dele. Então, o que aconteceu é que a gente teve que abrir mão dele. Mas o que deu muito certo, também falando da mesma pegada, um cara que a gente tirou de um banco e o cara foi trabalhar hoje na Exitaxi e hoje ele é o co-signor, que é o Dennis Wang. É um cara super empreendedor, o cara viaja 27 horas, chega de manhã, jet lag, ele trabalha pra caramba, acabou de casar, essa história do Dennis é demais, eu sou fã do Dennis, coisa disso. Ele tinha acabado de casar, uma semana depois ele foi para a Ásia, ficou dois meses na Ásia. Acabado de casar. Isso é ser empreendedor, é ter amor pela empresa que ele está trabalhando. Eu acho que foi um caso de sucesso claro nosso. Muito legal. Agora, vamos para o seguinte, você contratou dois caras de banco, um deu certo e um deu errado. Vamos dizer que amanhã você tem uma entrevista com o terceiro. O que você vai olhar e vai pensar e vai querer saber desse cara para que esse cara seja o que dá certo e não o que dá errado? Depende da área, né? Então, sei lá, digamos que esse cara é para ser um CEO de um país. Primeira coisa que eu vou perguntar para esse cara é, primeiro, se ele tem noção das coisas de número. Então, aquele check que a gente faz de consultoria, né? O Dennis é muito bom, cara. Você vira para o cara e fala assim, bicho, quantos taxas você acha que tem em São Paulo? Aí, de repente, o cara já checou isso, né? Agora, quantas corridas você acha que ele faz? Isso só se o cara é do mercado que ele sabe. Agora, se o cara tem uma noção de número, de compra, de consultoria, ele vai te dar um número ali, Hoffer e tal, e eu acho que vai dar certo. Então, você faz esse check. Depois que você fez esse check, você fala, bicho, você está indo para um, digamos que é para um outro país. Vou te mandar para a Etiópia agora, você vai ficar lá. Puta, tem problema de guerra civil, mas você vai ganhar percentual da companhia, vesting nos próximos dois anos, se você entregar isso, isso e aquilo. Você topa fazer essa porra? Se o cara já topa, já é um bom sinal. Aí, eu pergunto, como que você faria isso? Primeiro dia, chegou lá, o que você vai fazer? E o que eu quero que ele me responda? O que eu quero que ele me responda é assim, eu vou montar o meu time. O cara, geralmente, não que eu chego, que eu vou estudar o mercado, que eu vou... Não, você vai chegar, já está estudado. Você vai estudar no avião, chegar lá, você vai montar o seu time, na próxima semana, você vai estar captando o taxista para estar rodando na outra semana. Então, o nosso tempo de lançamento é três semanas. E os caras que entram para virar CEO de país, são os caras que vêm com essa pegada. É que em três semanas eu vou estar rodando, que em quatro semanas eu vou estar rodando. E é engraçado, porque tem esse perfil, né? Os caras que geralmente trabalham conosco, os caras que passam a nossa entrevista, todos falam a mesma coisa. Bicho, eu estou com pesão de fazer, eu quero fazer isso ontem, quero sair. Chegar no país, já sair contratando, já começar rodando, como que eu faço? Posso ir para a rua aqui, mesmo antes de ser contratado, para poder pegar como é que é o negócio? É esse tipo de cara que eu quero. De ter um time que tem uma agressividade muito grande em todo mundo, e você olha isso na seleção, tem algum lado negativo? Se sim, o que você está olhando para isso e como você vai estar cuidando disso? Tem um lado negativo, que é quando você tem um time muito competitivo, você acaba criando algumas brigas internas, né? Porque você tem uma competição entre os países também, para que a pessoa quer se mostrar mais para a gente, tem essas coisas. E como que você gerencia isso? Por exemplo, semana passada teve o Global Meeting lá no Chile, você junta todo mundo, bota todo mundo para beber junto. Porque é muito importante o time ser unido, ser um time de verdade. Gostar das outras pessoas que trabalham. Eu não acredito nesse modelo onde, ah, eu sou profissional, aqui eu só trabalho, não falo de vida pessoal. O cara que trabalha de verdade, ele fica 14 horas, 12 horas dentro da empresa, 10 horas, não é verdade? Se eu não às vezes não fica 10 horas fazendo aquilo que você faz? Mais do que isso? 10, é, pois é, 10, 12 horas, você vai ficar 50% do seu dia ali fazendo aquilo ali, né? Você fica mais tempo com o seu co-worker do que com a sua mulher. Então você tem que gostar das pessoas que trabalham com você, senão não vai funcionar. E a gente tenta, a gente tem um grupo de WhatsApp, a gente fica brincando, a gente tenta dentro desse ambiente de pressão, essa máquina de moer carne, que é a Stax, a gente tenta dar um lado mais soft de amizade também para o pessoal trabalhar junto. Até porque a troca de informação é muito rica para a gente, né? Estou falando da máquina de moer carne, eu tenho um negócio que mexe com o pecuário, né? O Beef Point. E aí uma vez eu falei com uma pessoa que trabalhava comigo que a gente ia virar uma máquina de moer carne. E ela falou assim, então a gente vai ser a máquina? A gente falou, não, não, a gente vai ser a carne. Muito bom, muito bom. Essa é a pegada. Bom, para a gente finalizar, eu queria saber da sua rotina, o que é o mais essencial, o que é o mais importante da sua rotina, do seu dia a dia, o que não cai na sua agenda de jeito nenhum? O que não cai na minha agenda de jeito nenhum é ler algum artigo todos os dias. Todo dia eu tento aprender alguma coisa nova. Aquela história de 1% melhor todos os dias, eu levo isso muito a sério. Eu tenho que ler alguma coisa, eu tenho que ouvir alguma coisa. O Audible acabou me ajudando muito. Também sou fã pra caramba. Eu também. Eu estava muito sem tempo para ler e eu sou hiperativo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de enfocar em alguma coisa por muito tempo. O Audible é perfeito, porque eu estou, puta, correndo, fazendo alguma coisa. Correndo, viajando de carro. Exato, e estou ouvindo, né? Então, pra mim, foi perfeito para eu poder ganhar mais conhecimento e melhorar um pouquinho todos os dias. Isso não falta no meu dia a dia. Muito bom. Falamos aqui com Thales Gomes, CEO e fundador do Easy Tax. Obrigado, Thales. Prazer em ter você com a gente. Sucesso. Obrigado, cara. Valeu, gente.